Oi gente querida, iniciamos hoje em nosso plano de leitura bíblica a carta de Hebreus. O autor de Hebreus descreve magistralmente a glória da antiga aliança, mas ele não se fixa nela somente, ele avança e aponta para a nova aliança, que supera em glória, em brilho e esplendor a antiga aliança, que se baseava na lei e nos cerimoniais de sacrifício. O ciclo de sacrifícios repetidos anualmente chegou ao seu final por causa da insuperável, insubstituível e derradeira oferta feita por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ali Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, derramou o seu próprio sangue de uma vez por todas para o perdão de nossos pecados. Assim, Jesus permanece sendo agora o nosso único sumo sacerdote, aquele que realmente intercede dia e noite por nós diante do Pai Eterno. E é ele, Jesus Cristo, Cristo ressurreto, o autor e consumador de nossa fé e salvação, quem cuida de nós, ovelhas frágeis, que formamos o seu rebanho, a igreja de Cristo na Terra. E aqui no capítulo 1, o autor descreve o caráter definitivo da revelação de Deus que se deu na pessoa de Cristo Jesus, homem. Começa assim, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Vamos abrir um parênteses rápido. A partir da queda, quando o ser humano se rebelou contra Deus, dando ouvidos ao tentador que o atraiu com uma proposta de serem iguais a Deus, buscando assim autonomia e independência de Deus, ao invés de usufruirem a beleza e a maravilha de uma vida plena, completa na presença do Deus Eterno, a partir desse momento, rompeu-se uma relação de intimidade absoluta e perfeita entre Deus e as pessoas. Sim, o salário do pecado é a morte no seu sentido mais pleno, pois nos separa daquele que é o autor da vida, a fonte da vida. E fora de Deus não há vida de fato, apenas uma existência, sem propósito, sem perspectiva, sem esperança. Contudo, Deus não deixou o ser humano entregue a sua própria sorte. Desde a queda, ele colocou em andamento o seu plano de salvação e de autorrevelação e, para tanto, se utilizou muitas vezes de pessoas que o temiam e o seguiam, como os profetas. Mas agora Deus enviou o seu próprio filho. Sim, é a Jesus, o autor de nossa salvação e fé, que Hebreus apresenta aqui como a revelação exata de Deus. Eu volto então ao capítulo 1, verso 1 e seguintes. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o mundo. Afinal, Ele é a palavra. O Filho, falando de Jesus, irradia a glória, o brilho de Deus, expressa de forma exata o que e quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, o que Jesus fez morrendo por nós na cruz, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, o Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, diz Hebreus, e o nome que Ele herdou, superior ao nome destes anjos. Sim, é em Jesus, o Cristo de Deus, que podemos e devemos confiar, depositar toda a nossa fé e esperança. Ao ser confrontado pelo sumo sacerdote de seu tempo sobre o fato de anunciarem o nome de Jesus aos quatro ventos, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, declararam a razão disso, lá em Atos 4. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Sim, dobre-se aos pés do Cristo vivo, busque nele salvação eterna. Só Ele deu a sua vida por você. Ele é quem intercede por nós, diante do Pai. Amém.